Puta, eu ouvi o cara no rádio, quando era moleque, e depois olha a satisfação de poder estar com ele, do lado, acompanhando a ocorrência e na rota, cara. Primeiro dia, primeiro dia, nunca vou esquecer, Léo Madeiras, cara, fazendo uma merchan aqui, seis ladrão tentaram a sorte para os policiais, e ali teve uma cacetada, e seis, infelizmente, não resistiram. A gente não conseguia copiar. Então, o que a gente tinha? A gente tinha um contato lá, um HTzinho, e vinha direto da central. Kenwood. É, exatamente, Kenwood. Kenwood. Quantos que a gente carregava ali para poder copiar? Então. Ah, ele estava aqui agora. Aqui agora. Porra, que da hora, cara. Aí, pô, eu peguei uma fase boa nessa época, né? E aí, as ocorrentes, dei sorte que toda vez que a gente acompanhava, tinha uma ocorrência de confronto, toda. E ele não entrava. Não, não, segura, segura. Falei, pô, Gil, dá para pegar. Eu me recordo de uma, que nós pegamos, se eu não me engano, no Horta Florestal. Zona Norte. Zona Norte. Aquela lá. E os caras caíram para dentro do Matagal, e ele, não, não vai. Falei, eu vou, não vai, não vai, não vai. Ele era muito responsável. Sabe por quê? Então, ele não gostava de se expor mesmo. É, de se expor. De preservar. De preservar. Exatamente. E ele era um cara rígido, cara, muito rígido. Muito, puta profissional. No começo da carreira ali foi... Com o Gil Gomes. Com o Gil Gomes. Isso. E a mãe do Gil Gomes era amiga... Era vizinha diferente da minha casa. Vizinha. Que legal.